Oh, 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 oh Livrou-me da morte, do mundo e do mal Não esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Não esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Não esquecerei Eu não esquecerei o que Deus fez por mim Oh, 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 nunca deixarei Oh, 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 nunca deixarei Oh, 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 nunca deixarei Eu nunca deixarei de louvar ao Senhor Só Ele é digno e dou a flor Nunca deixarei Só Ele é digno e dou a flor Nunca deixarei Só Ele é digno e dou a flor Nunca deixarei Eu nunca deixarei Eu nunca deixarei de louvar ao Senhor Oh, 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 nunca esquecerei Oh, 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 nunca esquecerei Oh, 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 nunca esquecerei Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim Livrou-me da morte, do mundo e do mal Não esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Não esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Não esquecerei Eu não esquecerei o que Deus fez por mim Eu não esquecerei